Olha aí pessoal, formiga mais a filhinha dele aqui, já tá soltando a rede aqui ó, vamos dar mais um lancinho aqui viu, só nessa beiradinha aqui ó, pra você, vem pra cá, aqui ó, só nesse pedacinho aqui nós vamos dar um lance aqui agora aqui, pra mostrar pra vocês o quantinho de peixe que tem aqui, nós demos um lance ali na frente ali ó, agora nós vamos dar mais um lance aqui ó, formiga tá ali, a câmera tá soltando aqui a rede, tá embolado ali, pra mim ó lá, o peixe tá batendo ali, olha lá, já bateu ali, olha lá, olha aí pessoal, olha lá, já bateu ali, olha lá, olha aí pessoal, olha lá, já pulou uma, Bruce, olha lá, olha lá, olha lá pessoal, olha o peixe já batendo, olha o peixe batendo, e o Bruce tá lá, aqui nós vamos só soltando o peixe, aí eu vou trazer de lá pra cá, é né, olha lá, olha lá, já maiou, Bruce, olha aí pessoal, olha aí, olha aí, olha aqui é peixe, olha aí, olha aí, já tá enroscado ali ó, olha lá, olha lá, olha que é peixe, ele tá levando, olha lá, tá levando a rede, olha lá, e aí formiga, e aí formiga, muito peixe né, você nem atravessou o corgo ainda, vai não né, não vai, não vai, olha lá o cachorro, cachorro pescador, já vi cachorro caçador, mas cachorro pescador, primeira vez, amarrar aí formiga, é, eu vou trazer de lá pra cá pro peixe pular aí, isso, porque não adianta não soltar muito não, é, não vai, não vai vencer, é muito peixe gente, já tem um monte de peixe maiado aí ó, olha lá, olha lá, já tá batendo ali ó, a formiga já tá esgotada, é, formiga, olha aí pessoal, batendo peixe aqui na rede que tá, é muito peixe, é muito, é muito peixe, olha lá, olha lá embaixo lá, olha lá no corredor, aí eu subi lá, subi até no barranco, olha lá o Bruce, olha lá, os cachorros pegando os peixes lá embaixo, olha lá, pegou, aqui ó, olha aqui ó, só batendo aqui ó, já tá tudo molhado já, olha lá, agora o formiga vai vir batendo de lá pra cá ó, igual vocês vão ver gente, que é peixe, vocês vão ver que é peixe, agora vocês vão ver que é peixe, olha lá, o formiga vem batendo de lá pra cá, dá uma erguidinha na rede aí, vamos lá, faz um favor, só erguer ela erguida, deixa ela erguida um pouquinho, olha lá, o formiga tá batendo de lá pra cá ó, tocando de lá pra cá, olha lá, olha lá, olha aí, olha lá, o cachorro pescador, ele vem doido pra pegar um, olha lá, até o pequenininho, até o pequenininho tá junto, olha que peixe, olha aí pessoal, tá malhando, olha lá, opa, pulou um, olha aí, olha lá, malhou, olha que é peixe, gente, olha que é peixe, aí bruxo, aí bruxo, aí bruxo, aí bruxo, aí, cansou o formiga, ó cara, tô cansado, olha lá gente, olha lá que é peixe maiado lá, fora que já pulou por cima aqui da rede, escapou muito aí, escapou, escapou muito hein, é muito peixe, até o pequenininho, até o pequenininho que tá junto, olha lá, olha lá o cachorro pescador, vai bruxo, olha lá, é muito peixe né, olha lá, isso, olha aí galera que é muito peixe, vem cá, olha lá, 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 olha lá no canto lá os peixes pulando lá, tem muito peixe na caigarapela, daqui a pouco nós vamos lá lá, não vai? Pegar de mão agora, nós vamos mostrar pra vocês que a galera pega peixe de mão, é, dá pra pegar, dá, olha aí, isso é a obra de Deus, cara, é verdade, o que que é esse peixe que você soltou aí? é, foi uma, uma traíra, traíra? é, olha galera, eu tô soltando o peixe aqui, já tá maiando lá de novo né, já tá maiando lá de novo, é, escapou mais um aí, e aí rapaz, e deu um recu-reco, o que que é isso? um bacu, um bacurinho, se chama aí de recu-reco, recu-reco? é, é um peixe muito gostoso, só um índio pode comer esse aqui, só um índio? só nós, é, esse é um peixe aqui que ele mexe muito com os nervos do cara, o cara fica nervoso, fica nervoso, fica nervoso, aí quando o cara fica nervoso ele procura esse peixe, é, é, aí é um recu-reco, recu-reco, arraia aí, pra eu te mostrar pra galera aí, o recu-reco, ó o recu-reco, ó lá, olha lá, que é peixe lá no canto, e aí o trairão aí, o trairão aí, o nosso amigo, pega a trairão, o Elton, fogonzeiro, olha aí ó, trairona bonita hein, vê se tem outra aí ó, tem outra aí ó, tem que ser muito ágil, pra não deixar o peixe morrer, bonito hein, olha lá, olha lá, no canto lá, eles estão batendo lá, nós vamos pegar de mão lá, lá nós vamos pegar de mão, olha aí, isso aqui é o seguinte, se você meter o peixe dentro da garra do peixe, você já matou ele, já mata ele, nunca matou essa garra dele, tem que ficar, cachorro pescador, só falta colocar uma, colocar uma vara com anzol pra ele, é o seguinte, eu vou fazer uma pescaria depois, pra você ver aí, como esse cachorro me ajuda, vou amarrar a malhadeira no pescoço dele, e vou mandar ele soltar a rede pra mim, do meu lado, ele vem embora, olha aí, olha aí o tanto de peixe, olha aí, traíra demais, muita traíra, muita traíra, é isso aí meu amigo, o que você está achando na nossa ventura aí? rapaz, muito peixe, muito peixe mesmo, vale a pena voltar de novo? vale a pena, opa, com certeza, ano que vem, passagem garantida pra cá, vai no rio ainda pegar uns peixes de pele, né? vamos pegar uns peixes de pele hoje, nós estamos nos preparando depois do almoço, vamos pescar até a noite aí, até a noite não, vamos pescar aí, vamos pescar aí até mais nove horas, de hora da noite, olha lá, olha aí, pulou, pulando, pulando, meu amigo, meu amigo bruxo, não dá tempo aí, é doido, é doido pra pegar um peixe, olha o tamanho da bitela, rapaz, essa aqui é bruta mesmo, olha aí rapaz, é Marcão, faltou você aqui, no canal Estrada Sem Fronteiras, dona Crede, faltou vocês aqui, eita, vou falar uma coisa aí pra vocês aí galera, seu Marco, Scooby, Anael, Anderson, esse pessoal todo junto do grupo aí, foi um pessoal que, acreditaram naquilo que podia ser, que tá acontecendo, e agradeço todos vocês aí cara, é, e Scooby ele é um cara que veio, olha aí, acreditar, que existia isso aí ó, eu vim pra mostrar pra vocês, eu vim pra mostrar pra vocês aí ó, olha lá, pegou de mão ó, olha o tamanho da bitela, olha aí, eita rapaz, esse é bruto hein, olha aí pessoal, ah não dá pra pegar direito aqui, olha lá, peixe que ninguém consegue conter, aí tá minha filhota, a fâmula aí ó, a fâmula tá ali é, ajudando no, desembarassar a rede ali, nosso trabalho aí, valeu Scooby, valeu hein, graças a Deus, mostrando pra vocês aí pessoal, como é que, tem peixe aqui na Amazônia viu, é muito peixe, e aqui é só um lago né, uma poça aqui entendeu, os peixes ficaram ilhados aqui, vê no rio, quem vai assistir nossos vídeos anteriores aí, vai ver que nós estávamos andando de, de canoa aí, os peixes pulando, pulando, do lado da canoa entendeu, eu estava pulando dentro da canoa, é muito peixe viu, muito, muito peixe, olha aí ó, a Pâmula também se afundando no barro aí, a Pâmula, ela está toda lameada né Pâmula, valeu aí né Pâmula, e aí ó, minha amiga Pâmula aí, minha filha caçula, aí ó, ela sempre procurou estar nessa atividade comigo, todos eles são dessa mesma lava, parceirona dele, parceirona aí, então meu amigo Scooby, ele falou, fofo amiga cara, meu maior sonho aí na tua terra, é mesmo conhecer cara, eu creio que ele gostou, eu tenho certeza que ele está gostando, com certeza, rapaz, compensou, vinha a viagem sair de tão longe, quase 3 mil quilômetros aí, hoje a gente está aqui, graças a Deus, estamos aqui juntos, não dificuldade para o meu amigo, não dificuldade financeira, não dificuldade que a gente todos passa pelos momentos né, só que a nossa barraca é aquela condição, olha lá, achou, achou o ninho ali, não mexe tudo não, tem muita carne, achou o ovo, achou? achou, então ele vai comer, já está comendo, será? já, então já era, vou tracar já, é isso aí galera, eu peço aí, um forte abraço a vocês, todos vocês aí, comente, deixe o like, assine lá, seu sininho de notificação, e, estamos juntos, preciso de cada um de vocês, apreciar essa linda, beleza da Amazônia, que aqui o nosso amigo Scooby está apreciando, o irmão Marco já apreciou, tem aí um pedido do meu amigo Kiel, tem um pedido do meu amigo Nathanael, tem um pedido aí dos novos amigos aí, do irmão, Nathanael, o ribeirinho da Amazônia né, pescador artesanal ribeirinho da Amazônia, meu amigo Nathanael é pescador da Amazônia, estou indo para lá viu, Nathanael, estou indo lá, meu amigo Anderson, eu esqueci o nome do canal, Roraima pela Amazônia, Anderson, Roraima pela Amazônia, Roraima pela Amazônia, tem o meu amigo Marcos, Estrada Sem Fronteira, Estrada Sem Fronteira, meu amigo Marcos, Marcos é um paisão aí, Dona Cleide, obrigado por tudo, Fabrício Pesca também, Fabrício Pesca aí, Fabrício, se ele bater um papo comigo, você também prometeu que vem aí, e o nosso amigo lá de Manaus, o Cachoeira, meu amigo Cachoeira, eu não vou falar o nome do canal dele, porque eu tenho que enrolar a língua para falar, eu não consigo falar, bora tentar, bora tentar aí, como é que é? Rai Vich, Rai Vich, Rai Vich, vulgo Cachoeira, rapaz Cachoeira, ô Cachoeira, pelo amor de Deus Cachoeira, põe o nome, mais fácil para a gente falar aí, porque está difícil menino, mas estamos juntos aí galera, estamos aí, meu amigo Cachoeira, um abraço, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, estamos juntos, estamos juntos, tem um canal do meu amigo Formiga aí, Formiga Ribeirinho pela Amazônia, gente, comente, se inscreva no canal dele, é um canalzão abençoado, ele está com, acho que tem dois meses de canal aí, graças a Deus o canal dele está bombando na internet aí, entendeu? O Formiga Ribeirinho pela Amazônia, e Scooby, Pesca e Aventura também, estamos juntos aqui na Amazônia, se inscreve no canal lá, deixa seu like, comente, e lasca o dedo no joinha lá, para ajudar a gente, melhorar esse canal para vocês aí, porque esse canal, não é para nós, é para vocês, a gente está fazendo isso aí para vocês, entendeu? Então, ajuda a gente aí, a melhorar esse canal aí, quem gostou, comente, quem não gostou, também pode comentar, pode dar um joinha, ou subjoia lá, que a gente está recebendo todas as notificações aí, de vocês aí, um abraço a todos aí, fiquem na paz, Deus acompanhe nós todos aí, um abraço. Valeu!